Vem na jogada, bateu o torreiro, mas o Bandeirinho perdeu a bandeira, deve ter se mexido, deve ter se adiantado. Eu acho que ele deu uns dois passos para frente sim. Tá certo então o Bandeirinho? Tá certo o Bandeirinho, tá na regra. Sobrança do pênalti, Vendinho novamente deve organizar a batida. Pede a bola, vem novamente o Mervi para fazer a cobrança. Vai apitar o Bandeirinho. Vem o atacante do Mervi, preparou, tocou, bateu, lá, gol. No! Diminui agora o Mervi, dois a um para o Schmidt. Doceria Schmidt, na frente ainda. Ganhando a Doceria Schmidt, dois a um para cima do Mervi. Merecido o resultado até o presente momento aí do primeiro tempo, Adriano? Merecidíssimo, Hamilton. A Doceria está atacando muito mais, está com a bola, os seus pés e pode fazer o terceiro gol a qualquer momento. Isso foi uma falha da defesa deles aqui fazendo esse pênalti. Eu acho que o Mervi tem que melhorar o passo de bola e largar a mão e dar esses lançamentos um pouco. Auxiliar número dois, foi corajoso quando invalidou o gol, a defesa ali do goleirão ali na primeira batida do pênalti? Foi, foi corajoso, mas ele está aí para isso, né? Para ver a regra e se está na regra que o goleiro adiantou, tem que voltar mesmo. Obrigado. Obrigado.